E o mínimo que eles poderiam esperar é que nós valorizemos eles também. Nós não temos... Eu falo pra todo mundo. Ninguém tem telefone vermelho do Batman. Você tem que ligar pra polícia, filho. A sua situação de estresse, na hora que você estiver se fudendo, você vai ligar pra polícia. Eu não quero entrar nesse lance, nós vamos ganhar um monte de hater. Mas por aí já dá pra saber como é que eu penso sobre a minha opinião de política e tudo mais. Eu sou defensor da polícia e ponto, acabou. Tá bom? Fechado. É isso. E aí lá nos Estados Unidos eu tive que... Eu pensei comigo. Falei eu vou voltar pro Brasil, vou fazer uma cirurgia delicada, volto pra cá. Vim com tênis só. Fui direto pro Moriá, que é o hotel, o hospital. E o que me direcionou foi primeiro os policiais querendo tirar foto comigo. Ô Sardinha, minha avó te segue, velho. Manda uma foto pra ela, eu tô apaisando agora. O outro lá, ó, ele tá fardado, não pode tirar foto. Aí atrás, sabe assim, tirando uma foto e eu junto. Falei, o que que eu tô fazendo nos Estados Unidos, velho? Puta, é... O que que eu tô fazendo ali? Sabe? É... Você faz uma... Você faz uma... Uma coisa assim, pô, por que eu não tinha pensado nisso na hora de assinar o contrato? Por que que eu não pensei que eu ia gastar cinco vezes mais? Mas eu entendo também, né, Sardinha? Eu também entendo a emoção, aquela coisa do... É, né? Vambora, vambora, e também tem a coisa da pilha dos outros. Acontece, é uma coisa que... Verdade. Eu, na minha opinião, assim, tu tava e não tava, mas... Vamos, vamos... E o cara vai, não adianta. Desse jeito. É na pilha, é na pilha, e foi, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi importante também. Era pra acontecer, não tem como. Era pra acontecer. Entendeu, Sardinha? Não tem como. Que nem eu também, aquela situação que eu tive uma derrota que acabou, eu tive que mudar pro Estados Unidos, não sei o que. Teve o... Eu falo isso na palestra também. Aquele momento que tu... Mas o que eu acho legal, porque tu voltou bem, entendeu? Porque tu não ficou lá embaixo. Né? Porque quando cai pra voltar, que é difícil. E a volta, como é que faz a volta? É bem difícil. É bem difícil, né? Eu vim aqui lesado, né? Cheguei lesado. E aí eu lembro do... Exatamente tá a cirurgia. Quando eu tava pronto pra ir pra cirurgia, eu lembro que o Paulo, o Paulinho, que a gente fala Paulinho, né? O Paulinho entrou no quarto do hotel, do hospital e falou assim, bem assim, velho. Assim, ó, animadaço. E eu, né? Destruído. Ele falou assim, Sarda, pode ficar tranquilo. O senhor vai voltar a treinar. Boa. Aí eu falei, pô, o que eu tô fazendo nos Estados Unidos? Mais uma vez. Aqui eu tenho um amigo que vai me operar. Aí o José Carlos Garcia, que é o papa da cirurgia, falou, 100% é acertação. Nunca errei. Bah, confiança lá em si. Aí eu falei, vou ter que ficar. Aí eu tive... Eu tive um... Alguns lances meus, muitas vezes parece que eu sou muito purista. Purista é aquele cara que sente as coisas muito do coração e esquece a parte racional da coisa. Não, mas então... Bata... Opa, mais uma aqui, porque eu sou esse aí também. E sou taxado, né? A gente é taxado. É, óbvio. A pessoa para, para. Até para as pessoas, mãe, pai, para. Sim, sim, sim. Né? E eu simplesmente... Porque as pessoas confundem, Sardinha. A nossa bondade de ser isso aí, as pessoas confundem. Elas confundem. Elas querem te igualar de um jeito e tu tem razão, né? É complicado isso aí mesmo. É complicado. É, e você é taxado como... Bom, enfim. Sensível demais, pai. Aham. Né? Sensível demais. Imagina você, né? É. Você enfrenta um oponente que você sabe que é aquela batalha dura e ao mesmo tempo você sai dali e você se emociona com a música. E ao mesmo tempo você lida com o coração para as suas coisas pessoais que lidam com o dinheiro, inclusive. É. É. É foda, não é? Não é muito louco, velho? É louco. Enfim, é... Voltando a esse assunto, eu tive que ser muito sincero com os meus amigos da Dragon que depois eles quiseram me contratar de novo. Graças ao bom Deus. Eu tive três vezes que eles queriam me contratar de novo porque eu falei para eles. Falei, gente, vocês podem falar o preço que for da rescisão de contrato. porque eu tinha falado para eles de ficar no Brasil que eu não queria mais, não posso fazer isso comigo mesmo, eu estava cancelando a minha vida, eu estava infeliz, estava tomando Rivotril para dormir, via meu pai e minha mãe chorando. Tá louco. É. Precisava ficar. Não tinha como. Não tinha como. O que eu falei? Falei para eles, velho, vocês me trouxeram para os Estados Unidos para eu sair de um helicóptero, de um hangar para ir para uma cobertura sobrevoando Las Vegas durante o Mr. Olimpia para assinar o contrato. Como é que eu vou agradecer os dois caras que fizeram isso comigo? É. Entendeu? Pagando de gatão. Eu sou só o Cerdinha. Mas os caras fizeram isso comigo, uma super produção. Me colocaram para treinar com o Big Ram. Eu treinei com o maior atleta, até entrou um dos maiores atletas do mundo. Fiz peito com ele, que até hoje em dia, meu querido, faço collabs, que ele manda mensagens e tal. Então, assim, me deram uma coisa que eu não podia agradecer. Não tinha como eu agradecer. Eu fiz o meu trabalho. Isso eu fiz. Eu tenho certeza. Aí eu falei para eles, eu quero que eles fizeram uma nova proposta para mim ficar. Mas tipo assim, Sarda, é que nós gostamos de você. Eu sabia que eles estavam chateados com tudo aquilo. Aí eu pedi demissão. Falei para eles, vocês podem falar o preço que for da rescisão de contrato. mas eu não estou sendo justo de eu ficar aqui no Brasil produzindo conteúdo e vocês me pagaram para ser conteúdo nos Estados Unidos. Então, eu fiquei dois meses sem receber salário porque eu pedi demissão. Eles entenderam. E eu fiquei sem nenhum contrato assinado. Eu tinha conversado com um monte de empresa, mas não tinha nenhum contrato assinado. E eu juro por Deus, dou a minha palavra de honra. Eu fiquei dois meses só recebendo as outras coisas que tinham, Sardinha Evolution, outros patrocínios e tudo mais. e fiquei sem o principal patrocinador só porque eu estava me sentindo que eu não estava sendo justo com os meus amigos. Simples assim. Que loucura. É, falo com orgulho. Que legal, Sardinha. Aí, eles são meus amigos até hoje, quiseram de novo voltar. Tem como, né? Quase voltamos. É que eu acho que com a sinceridade é difícil ir contra a sinceridade. Quando o cara é sincero, real e verdadeiro, as pessoas conseguem ver. E é difícil ir contra isso. Entendeu? Eu não tinha como ir contra isso. E como tu falou, tu não estava feliz, Sardinha. Na favela, tu não estava feliz. Não tem como. Não era dinheiro, não era dinheiro de comprar de jeito nenhum. Não tem. Era, é, é, a minha felicidade acabou. É. Eu tenho que estar feliz. Se o cara está feliz, aí vai o negócio, anda que Deus o livre. É impressionante. Desse jeito. Aí eu decidi ficar e fiz a cirurgia. Aí foi um ano de recuperação muito forte, muito difícil mesmo. Nunca mais supino minha mão. Nunca mais rodo ela. Não vai mais que isso. Ah, isso aí não vai mais. Porque foi no último dia. Porque o seguro não queria pagar, aquelas coisas todas. Então eles operaram no último dia, que era muito difícil de puxar e tudo mais. Fizeram a melhor cirurgia do Brasil. Isso aí é absurdo. José Carlos Garcia, meu amigo querido. Paulo Muzi, meu médico, para que cuida da minha saúde. Nunca mais vou esquecer. Nunca. Ele me falou, inclusive, que me resgataria no inferno, ele falou. O Paulinho falou isso para mim. Para os amigos que torcem por ele, que ele é um homem de bem. Entende? Ovacionado e tudo mais, mas é um homem de bem. Eu conheço ele desde 2004. Em 2005, nós palestramos praticamente juntos. Ele estava no início da carreira também. Eu já estava velho de carreira, mas não de carreira de palestra. E eu tive o privilégio de sentar para assistir ele palestrar e depois ele deu o meu, sabe? Que legal. E hoje em dia, ele cuida da minha saúde. Meu amigo querido Paulo, você sabe o quanto que eu amo você. Eu gosto dele também. Ele esteve aqui com a gente também. Esteve aqui com a gente. Esteve aqui, esteve aqui. Enfim, aí foi um ano de recuperação, velho. Aí tudo que eu tinha foi dinheiro embora, foi perdas, assim, neste março. Meu físico foi embora, porque aí um monte de estresse, operação. Não tem como não abater. Não tem como não. Está louco? Aí pandemia. É, mas a pandemia foi para todo mundo, né? Para todo mundo foi a pandemia.